São vários dispositivos para conter ou minimizar os efeitos da ressaca. Nesse ponto específico aqui, seria uma espécie de janela, mas ela tem duas funções. Ela tem uma função de fazer uma proteção quando tiver efeitos de ondas maiores. Também ele acaba servindo como uma espécie de mirante. Então você pode contemplar uma arte, se aproximar da natureza. Ele é uma espécie de banco que funciona durante os períodos de palmaria. As maiores dúvidas que a gente tinha é quanto aos pontos de ônibus, se iam ser nas duas vias. Que é uma preocupação não só do munícipe, mas também lá do pessoal que mora na Santa Cruz, na Praia do Góis. Então essa também já foi esclarecida. Os bolsões que nós vamos ter para estacionamento. Então foi um projeto muito bem pensado e está de parabéns à prefeitura. A ponta da praia vai ficar muito bonita e totalmente remodelada. Foi muito proveitoso para a gente que mora aqui na ponta da praia ter a ideia de como vai ficar e como está ficando hoje esse projeto. É um projeto inovador, é um projeto de revitalização. É muito bonito, está muito bem feito. É muito legal. Muito bom. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Deixa eu, pessoal!